Hoje é meu aniversário, sim, 46 anos, e eu não tô comemorando só mais um ano, eu estou comemorando um ano em casa. Verdade, que loucura, eu passei um ano em casa e já tô cansada disso, mas não sei quando vou sair de casa. Portugal continua nessa quarentena enorme, nesse lockdown, provavelmente pelo menos mais um mês em casa, sem poder sair pra nada. E por que eu comecei a quarentena no meu aniversário? Porque em janeiro do ano passado eu precisei fazer uma cirurgia, então fiquei muito tempo em casa. E quando acabou meu tempo de convalescência, quando eu melhorei, começou justamente essa história toda do coronavírus aqui em Portugal também. E aí passei a ficar cada vez mais tempo dentro de casa. Mas nesse ano eu fiz muita coisa, e graças a Deus existe o YouTube, porque no YouTube a gente pode aprender sobre tudo, não é? Eu cortei meu cabelo sozinha, aprendi a cortar o cabelo sozinha, inclusive cortei hoje pra gravar esse vídeo. Eu sei que se você é um profissional da área de corte de cabelo, você tá achando tudo horrível, eu que pinto, eu que corto, mas é o que temos. Hoje mesmo, essa semana, tá tudo, tudo, tudo fechado, não tem um salão de beleza aberto, e nós passamos assim grande parte do ano. Então cortei meu cabelo sozinha, e tive que fazer tudo em casa sozinha, na verdade. Em dezembro eu queria fazer uma reforma aqui em casa, no banheiro, e acabou que nós chamamos uma pessoa pra fazer orçamento e tal, quando fizemos orçamento, fechou tudo de novo. Então acabou que eu comprei, peguei as latas de tinta que ele ia usar pra pintar o quarto, eu pintei o quarto. Nunca teria aprendido isso sem a quarentena, e graças ao YouTube, aprendi direitinho. Eu precisava tirar a porta do banheiro, porque eu tenho um banheiro aqui em casa que é minúsculo, e tinha uma porta de abrir que tirava todo o espaço do banheiro. Então trocamos por uma porta de correr, e meu marido instalou a porta, eu pintei a porta, aprendi a pintar a porta também no YouTube. Pintar madeira, e saber qual a lixa usar. Coloquei um papel de parede numa parede do meu quarto também, aprendi no YouTube, então o YouTube é uma maravilha. E eu tô aqui também hoje pra falar de outras coisas que eu aprendi e que eu vou ensinar a você, então, dando minha contribuição aqui também no canal. Você já ouviu falar de biohacking? Biohacking são as tecnologias que nós usamos pra entender mais sobre o nosso próprio corpo, entendendo sobre o nosso corpo, nós podemos individualizar as medidas que nós tomamos pra nos sentirmos melhor. Então muita gente pergunta aqui no canal, André, eu devo suplementar a vitamina D? Em qual quantidade? Eu devo suplementar a vitamina B1? Em qual quantidade? Eu devo suplementar a vitamina E? Em qual quantidade? Eu não sei se você deve suplementar, porque eu não te conheço, eu precisaria fazer uma avaliação completa, avaliar também as interações com outros nutrientes, já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo dos sinergismos e dos antagonismos entre os nutrientes, então não é assim tão fácil. Mas hoje nós temos testes nutrigenéticos, e esses testes nutrigenéticos são maravilhosos maravilhosos pra que a gente possa começar a entender de fato como o nosso corpo, que não é igual ao corpo de ninguém, funciona. Então, no ano passado, dei aulas em algumas pós-graduações sobre nutrientes, nutrientes, a gente vai fazer um painel nutrientes, e eu acabei montando um painel nutrigenético, dois painéis nutrigenéticos junto com a empresa, em parceria com a empresa FullDNA. E esses painéis nutrigenéticos, o que eles fazem? Eles extraem o DNA, coletam uma amostra de DNA, que no caso nós coletamos pela saliva, e no laboratório é extraído então esse DNA da saliva, e são avaliados um conjunto grande de genes, mais de mil genes, e mais de 4 mil variações desses genes, mais de 4 mil polimorfismos genéticos. E esses polimorfismos nos mostram exatamente, será que você tem variações genéticas que fazem com que você absorva menos um determinado nutriente, com que você utilize menos, transporte menos determinado nutriente? Como é que o seu corpo responde ao processo inflamatório? Como é que o seu corpo lida com os açúcares, lida com os carboidratos, lida com as gorduras, com as proteínas, e assim por diante? Será que uma dieta cetogênica é tão benéfica pra mim quanto é pra outra pessoa? Será que uma dieta low carb seria mais benéfica pra mim? Será que uma dieta com mais proteína seria mais benéfica pra mim? E assim por diante. Então, a partir desses estudos, nós conseguimos de fato individualizar muito melhor, e muita gente então tem utilizado esses painéis nutrigenéticos pra fazer o que a gente chama de biohacking, usar essas informações biológicas pra podermos tomar melhores decisões em relação à nossa saúde. Então, o painel genético mostra, por exemplo, se você consegue metabolizar bem ou não cafeína, se você consegue metabolizar bem determinados fitoquímicos, se você se beneficia de determinados suplementos à base de plantas, se você é uma pessoa que precisa dormir mais ou menos pra que o seu corpo de fato se recupere, e você possa reparar as suas células, evitando câncer, evitando doenças autoimunes. O painel genético traz um conjunto de genes também que vão dar uma ideia sobre como o seu corpo lida quando você consome leite, glúten, amendoim e tantos outros alimentos com potencial alergênico. Então, a partir desses estudos, nós conseguimos tomar melhores decisões, não só em relação à nossa dieta, à nossa alimentação, à nossa suplementação, se é necessário ou não, e o que é necessário, e se é necessário em quantidades maiores ou menores, como é que a gente deve lidar com o nosso dia a dia, eu preciso descansar mais, preciso dormir mais, me beneficio de mais atividade física desse tipo ou daquele tipo, em quais horários. Então, tudo isso ali aparece no exame nutrigenético. E, é claro, nós utilizamos outras ferramentas de avaliação para que nós possamos, quanto mais dados nós temos, melhor, não é? Então, o exame nutrigenético é um conjunto de dados que vai mostrar como é a minha genética, o que eu herdei, qual é a minha herança, mas eu tenho também, posso ter um retrato do que está acontecendo no momento. Então, eu posso fazer exames de sangue para avaliar, bom, mas nesse momento, como é que está o meu estado nutricional em relação à vitamina D, à vitamina E, à vitamina A, e assim por diante. Então, existe um conjunto de exames que podemos utilizar para tirar esse retrato momentâneo de como está o meu metabolismo. Podemos também utilizar avaliação antropométrica, as medidas do corpo, avaliação clínica, os sinais e sintomas, a pessoa tem dor de barriga, dor de cabeça, o intestino funciona, tem dores articulares, tudo isso é informação importante também. Mas, essas informações dos exames nutrigenéticos nos possibilitam condutas na forma de prevenção, eu atuar antes que algo aconteça. Isso é super importante. Então, se você tem qualquer tipo de fragilidade familiar, mais importante ainda. Porque existem aquelas pessoas realmente que receberam genes maravilhosos, aquela pessoa fuma, bebe, não faz atividade física, vive até os 100 anos numa boa, não é? Mas, não é o caso de muitas famílias. Eu mesma fiz hoje 46 anos, mas eu já fiz mais cirurgias, precisei passar por mais procedimentos do que a minha avó, que faleceu recentemente com 95 anos. Então, a minha genética é muito diferente da dela. Eu sou uma pessoa que faz atividade física, que tem alimentação saudável, então, os meus exames, aquele retrato que a gente tira quando a gente faz o exame de sangue, colesterol sempre está bom, glicemia sempre está boa, os hormônios da tireoide sempre estão bons, não estou muito inflamada e, mesmo assim, desenvolvi um tanto de doenças. Vou falar sobre isso em outro vídeo, tá bom? Porque não vai caber aqui. Então, quando nós sabemos como é a nossa genética, que genes recebemos, que variações recebemos, conseguimos fazer um trabalho preventivo. E esses exames nutrigenéticos são super novos. Esses exames que avaliam uma quantidade gigante de genes, de um ano pra cá, nós começamos a ter acesso. Então, tecnologias bastante novas. O que mais que a gente pode usar no biohacking? Nós podemos utilizar também aqueles aparelhinhos pra fazer algumas avaliações mesmo em casa. Então, algumas pessoas usam o glicosímetro pra avaliar a glicemia diariamente, algumas pessoas avaliam corpos cetônicos diariamente, algumas pessoas avaliam pressão arterial. Então, depende muito daquele conjunto de genes que você tem e de como você quer lidar agora com a sua alimentação pra prevenção de doenças. Algumas pessoas têm a balança de bioimpedância, né? Pra avaliar a composição corporal, avaliar, fazer uma estimativa do percentual de gordura. Tudo isso é informação importante que depois a gente vai utilizar no biohacking. utilizar, por exemplo, suplementos, modificações dietéticas, utilizar a atividade física a nosso favor e aquela atividade física que mais favorece a nossa genética pra que nós possamos envelhecer com vitalidade. É claro, eu tenho 46 anos, você pode estar pensando, ah, eu tenho 20, não preciso me preocupar com isso. Mas hoje você já tá um dia mais velho do que ontem, não é? Todo mundo tá indo aí pelo mesmo caminho. E existem doenças que são muito silenciosas e elas começam muito devagarzinho. Por exemplo, na demência do tipo Alzheimer, né? Então, Alzheimer leva ao tipo de demência mais comum que a gente tem. E no Alzheimer, quando a pessoa recebe o diagnóstico, na verdade, essa doença começou a se desenvolver 20, 30 anos lá atrás. Então, hoje a gente tem a oportunidade de começar a cuidar do nosso corpo muito antes do desenvolvimento de doenças. E essa oportunidade que eu ensino nos meus cursos, nas pós-graduações, na plataforma T21.vídeo, lá você encontra tudo isso. E eu vou falar muito de biohacking nesse canal esse ano, então assine se você não assina ainda, clique no sininho. Por quê? Nesse ano, como eu falei, no ano passado, eu comecei o ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia, uma cirurgia grande. Fiquei três meses parada, sem fazer nada, no sofá. Só lendo, ouvindo música. E depois disso, quando eu estava pronta para começar a atividade física, eu não pude começar. As academias todas fechadas ficaram fechadas por muito tempo. Depois abriram momentaneamente, mas a curva do coronavírus estava aumentando tanto que eu resolvi não voltar para a academia. E fiquei fazendo exercícios bem leves em casa, fazendo exercícios de yoga. E mantive o peso, porém, teve uma troca aí na composição corporal. Estou com um percentual de gordura muito maior e perdi bastante músculo. Então, esse ano, eu preciso mudar isso, preciso ajeitar. Por quê? Porque eu quero ter uma barriga tanquinho? Não, esse nunca foi meu sonho. Mas porque eu quero me sentir sempre muito bem. E agora, eu estou vendo que com essa mudança de composição corporal, com esse estilo de vida trancado em casa, passando muitas horas na frente do computador, eu estou com mais dor nas costas, mais dores nas pernas. Então, isso precisa se mudar. E eu vou utilizar essas informações que todos esses testes trazem para me ajudar. E vou mostrar como vou fazer isso. É claro, aqui no YouTube, de forma mais rápida. e lá na plataforma T21, ponto vídeo, de uma forma mais ampla, ensinando você a fazer também. e aí E aí E aí Obrigado.